Deus apareceu em minha vida O caminho do castelo se fez Deus pra mim é tudo Sem ele o que eu serei Sou um barco sem rumo Poeira na estrada Sou um grão de areia Sem ele eu não sou nada Jesus pra mim é tudo E eu preciso pra viver Sem seu amor me encontro perdido Nos braços da solidão Prefiro estar em sua presença Meu Jesus Sem seus carinhos Ai, ai, ai Eu estou perdido Deus o seu amor me faz A cada dia mais Ser mais feliz Hoje eu posso dizer Adeus, solidão Pra nunca mais Já não existe mais sentido Aqui nessa vida Sem você me acompanhar Já não existe mais sentido Já não existe mais sentido Aqui nessa vida Sem você me acompanhar Jesus pra mim é tudo O que eu preciso Pra viver Sem seu amor Sem seu amor me encontro perdido Nos braços da solidão Prefiro estar em sua presença Prefiro estar em sua presença Meu Jesus Meu Jesus Sem seus carinhos Ai, ai, ai Eu estou perdido Meu Deus Eu estou perdido Eu estou perdido icksji Se, onde eu posso dizer Se, onde eu posso tecer Obrigado.